Oh, eu estou bem, não devo nada a ninguém Eu estou bem, espero que vocês também Necessitam-me tão bem, tão bem como eu Oh, eu estou bem, estou na manhã Estou bem, estou na paz do Senhor Estou bem, estou bom, de todo o filho é melhor E como eu gosto de estar aqui assim Com vocês todos juntos a mim É tão bom, é tão bom estar aqui assim Com esta bella do que é para mim Estou bem, estou muito melhor Oh, eu estou bem, estou bem, estou bem, estou bem Você acha que eu gosto de estar aqui assim Com essa bella do que é para mim É tão bom, é uma das crianças Fica esta bella do que era assim para mim Eu fico bem Fico muito bom Eu fico bem Espero que vocês também Que fiquem todos bem Tão bem como eu Tão bem como eu Eu estava doente, estava mal na minha mente Mas eu me curei, eu já me medicarei Eu estava doente, estava mal na minha mente Mas eu me curei, eu já me medicarei Eu não vou ter com nenhum doutor Eu arranjei uma cura para a minha dor Eu estava doente, muito mal na minha mente Mas eu me curei, eu já me medicarei Eu ouvi esta banda, eu ouvi este som E fiquei Lá me mora, eu já me doente, está mal na minha mente Mas eu me curei, eu já me medicarei E como eu gosto de estar aqui assim Com essa bella do que é para mim É tão bom, é tão bom, é uma mulher Sem fim, ter essa banda do garante E para mim Eu fico bem Eu fico bom Eu fico raro Eu fico na maior Eu fico bem Espero que vocês amem Sertidão Tão bem, tão bem como eu Que fico Tão bem, tão bem como eu Cristão Tão bem, tão bem como eu Tão bem, tão bem como eu